Faltando 9 minutos para as 10 da noite desta segunda-feira, 30 de novembro, hoje debatendo esportes, o canal aberto na sua sétima edição. Lembramos que sempre aos domingos, 9 da noite, temos a reprise na íntegra, além, é claro, de diversas reprises durante a nossa programação. Então fique atento, você pode conferir todo o nosso programa na programação aqui da Vale TV e também depois no nosso canal no YouTube, lá estará os quatro blocos para você assistir na íntegra o nosso programa. Ziza, dá para conhecer um goleiro desde pequeno lá ou é difícil? No decorrer assim, faltou um, vai ter que ser tu hoje e ele acaba se destacando e ficando no gol. Olha, goleiro é difícil. A gente está, temos dois goleiros lá que são, gostam de jogar de goleiro, mas os outros que jogam de goleiro, eles vão lá... Bem na obrigada. Na obrigada. Não tem quem vá... Não tem habilidade, vai para o gol. Não tem habilidade, vai para o gol. Infelizmente é assim, porque a gente sempre diz assim, eu não quero dizer, o Jesus pode me ajudar aqui, mas o goleiro hoje precisa também ter categoria de sair jogando com a bola, tem que ter toda uma preparação. Mudou. Mudou agora. Mudou muito. E a meninada quer fazer gol, principalmente os meninos até 12, 13 anos, querem ir para a massa, né? Então é muito difícil conseguir um goleiro, mas quando aparece algum goleiro é porque é bom, daí a gente tem que trabalhar eles, como o Gilson disse, já nas escolinhas você tem que preparar os goleiros, né? Já vai desde pequeno, a gente tem que ir trabalhando ele, porque é muito complicado o goleiro. Até o Genoma Colorado de Porto Alegre, a gente faz uma integração com eles e eles... Esses dias o treinador ligou, vai, tem um goleiro de 12 anos aí, que eles iam disputar um campeonato. Pá, goleiro, mas se fosse um centroavante eu tinha... Tinha três para mostrar ele de casa. Goleiro é muito complicado. Mas o que a gente pode trabalhar é como eu disse antes, né? Nós trabalhamos é a cabeça dos meninos lá. Se eles quiserem ser goleiro, centroavante, porque hoje o lateral esquerdo também, né? O lateral esquerdo, eu digo, pô, todo mundo quer jogar na meio esquerda. Tipo, vai na lateral que tá faltando lateral. O lateral também, se bota o lateral, normalmente quem não sabe jogar. E é uma das posições mais difíceis que tem de jogar, é de lateral. É, mas aqui a gente tem dois canhotos lá que são... Ah, tem uma intimidade com a bola, mas querem ser meio esquerdo. Pô, joga na lateral ali, cara. Tu olha a seleção aí, tá precisando lateral, mas a gente não pode muito influenciar a vontade das crianças, né? Mas o treinador, eu não sou treinador, né? O treinador tem que ver onde é que eles... Mas eu conheço a história desse jogador da seleção aí, o... O meio-campista, o Sessão Brasileira, esqueceu o nome dele agora, o Magrinho, que ele... É o nome composto aí. Ele foi fazer uma experiência no time da Alemanha e o... Ah, eu já nem acharam. E o treinador comentou com alguém, olha, ele tá fazendo uma experiência com o lateral aqui, mas eu tô gostando e eu acho que eu vou experimentar ele como meio-campista. E acabou ele hoje na seleção como meio-campista. Agora eu esqueci o nome do Guilherme aí da seleção. Mas eu pergunto pro Gilson, a gente sabe, já aconteceu, até aconteceu com o Pelé aqui no Rio Grande do Sul, numa Copa do Brasil, que o Pelé teve que ir pro gol contra o Grêmio e o Santos acabou eliminando o Grêmio com o Pelé no gol alguns minutos, né? E isso já aconteceu em outros jogos que um jogador de linha tem que... Agora, recente aí, no... E eu te pergunto, tu alguma vez teve que... Pra linha? Como o goleiro tem que ir pra linha, ou tava no banco da Gloquinho, faltou alguém, tu chegou a jogar na linha uma vez ou só jogou no gol? Quando eu joguei no Farroupilha de Pelotas, era o último jogo da competição, eu tinha viajado pra Santa Catarina e voltei só pra fazer esse jogo. E eu cheguei atrasado. Aí me levaram de carro e tal, eu cheguei lá. Só tinha dois no banco. Era eu e mais um. Eu assim, ó, bota a camisa de goleiro e bota a outra. E o treinador, assim, ó, vai tu um pouco lá, 10 minutos só pra... E fiquei 10 minutos, joguei contra o Guarani de Baguera. Joguei na linha, na linha, tomando o bico do preto, a zagueira, lembra? Meu Jesus! Mas assim, ó, são experiências gostosas que a gente vive há pouco, há bastante tempo. O Gaúcho jogava no Guarani, ou no Palmeiras, aquele Gaúcho centroavante que pegou o pênalti contra o Flamengo, eliminou o Flamengo, entendeu? Então, são fatalidades que acontecem, às vezes não tem o que fazer a chavar, é o que tem mais coragem. E é mais ou menos assim. Aqui, ó, Valdir, esse aqui tu vai lembrar, ó, o Rafael mandou aqui pra mim, que há mais de 100 anos, né, tem goleiro gaúcho na seleção. Há mais de 100 anos tem goleiro gaúcho na seleção. Ele lembra de um aqui, ó, Júlio Cunz, filho. Júlio Cunz, filho. Goleiro, hamburguense, campeão da Copa América de 1922, com a seleção brasileira. Nascido em 1897, morreu em 1938, em Novo Hamburgo. Era conhecido como Kunst, né, o Kunst. Jogou no Floriano, Novo Hamburgo, Grêmio, Flamengo e Paulistano de São Paulo. Mas o bom mesmo, Tchê, é a nossa... Tu lembra desse? Isso eu não me leio, eu leio muito. É que eu só leio, vocês acham que sou... Mas, olha, o bom mesmo é saber que nós temos uma audiência qualificada, né. Então, olha aqui, ó, um abraço pra Rúbia. Ali no bairro, então. Ah, nos visitou lá na Sionais. Exatamente, olha lá, ó. Estou olhando vocês, um beijo pra todos. Ah, olha, Rúbia, muito obrigado pelo carinho aí. Que bom aí que o pessoal tá nos acompanhando e assistindo. Então, essas histórias, é bom a gente contar um pouquinho dessas histórias, desses goleiros, né. Então, a gente sabe cada coisa de história. Eu me lembro a história de um jogo que o Novo Hamburgo precisava ganhar o jogo. E o Novo Hamburgo perdeu por 4 a 0. Os caras chutaram bola lá do meio do campo e entrou. O nome do goleiro... Eu não vou dar o nome do goleiro agora. Mas, daí terminou o jogo, eu era o repórter. Daí o presidente do clube, era o Dino, me chamou. Se tu é da rádio de Novo Hamburgo, eu queria falar na tua... Não, tudo bem, mas aqui... Daí ele chegou assim... Vocês compraram o nosso zagueiro? O nome do zagueiro se chamava Salsicha. Vocês compraram o nosso zagueiro? Mas nós pagamos um terço pelo goleiro. E o goleiro não viajou junto com a delegação. Aquele tempo, a rádio viajava junto. Era uma rádio só. E a rádio não tinha problema nenhum. Viajava junto e o repórter nunca aconteceu nada. O que se acontecia no ônibus, na viagem, nunca se falou na rádio. Por quê? E por essa confiança. E, de repente, eu me lembro que uma vez deu uma confusão lá, o tempo que o Braulio era treinador do Novo Hamburgo, no tempo dos bicheiros. E o Braulio, simplesmente, colocou a esposa dele para viajar junto, sem avisar ninguém, a direção, nem nada. E aí alguém não gostou. Achou que uma mulher viajar junto ali, talvez a mulher do treinador. Aí a direção do Novo Hamburgo chamou. Olha, ela não vai poder viajar. Aí ele disse, olha, se ela não vai viajar, aí você não viaja sem treinador. Aí o sergente, ela diz, então, nós vamos viajar sem treinador. Eu só. Mas aí acabou o Braulio voltando atrás. E, voltando atrás e viajando, a esposa dele não viajou. E aí alguém colocou lá, disse, pô, até o pessoal da rádio viaja junto. Por que que não pode, né? E aí o Serginho chamou lá e disse, olha, a partir de agora vocês não vão viajar mais junto. Está causando... Para não dar esse problema. Mas, como eu sei que vocês estão incluídos naquele pacote, vocês acompanharam, a rádio vai estar sempre junto. Nós vamos dar um jeito e a rádio está sempre... E a gente já continuou acompanhando, mas não viajou mais. E aí eu acho que ninguém mais viajou. Mas a gente sabia tudo o que acontecia, o que... Ah, quantas coisas, né? Mas nunca se usou o rádio para dizer, durante a viagem, não. Não vão contar e... Para que contar? Para a gente não ter esse problema. Porque aquilo era um ambiente íntimo do jogador, direção, comissão técnica. O que a gente ouvia ali, era dali e ficava ali, tá? Então... Mas o futebol, vocês têm muitas histórias, histórias muito boas aí que a gente... Bom, já são 10 horas da noite, desta segunda-feira. A gente vai para o encerramento do nosso programa. Vamos dar dois minutos aí para cada participante finalizar. Começando lá pelo Ziza. Agradecer, Ziza, a sua presença. Parabenizar por coordenar esse belo projeto lá, que todos possam continuar auxiliando, ajudando. A gente sabe que, inclusive, tem aqueles anônimos que não querem nem aparecer. Eles querem que o projeto não pare, né? Eles vão lá, dão a contribuição deles. É verdade. Obrigado pela sua presença aí. Quem tem que agradecer a nós, lá do Atlético Clube Veterano, pela oportunidade. Agradeço também, para mim, a satisfação estar em uma mesa tão qualificada. E agradeço também por o meu presidente, o Emerson Fernando, toda a nossa diretoria. Quero deixar aqui um convite para toda a nossa torcida, a fabulosa torcida rubro-negra, para sexta-feira. A gente tem mais uma decisão. E eu não sei se vocês lembraram que é a mesma decisão do ano passado. Coincidiu, né? Coincidiu. E nós temos confiança no nosso time e vamos para lá para fazer força e trazer o melhor resultado para Canudos novamente. Muito obrigado pela presença. E eu quero fazer, deixar as nossas portas abertas lá e fazer um convite para vocês conhecerem o nosso projeto social lá. As terças e quintas-feiras, durante o dia. O dia todo. É. É sempre no contraturno escolar que as crianças... O aluno que estuda à tarde vai pela manhã, o que estuda pela manhã vai à tarde. Exatamente, é isso. Muito bem. Parabéns aí, parabéns. Que agradeço. Gilson, como já ouvimos falar, né? Tem alguns que chamam de Gilson, né? Tem, tem, tem alguns. Gilson Dias, treinador de goleiros do Novo Hamburgo, vai indo para o seu décimo gauchão. Quantos anos de carreira já, Gilson? Como treinador de goleiro, indo para 16. 16 como treinador de goleiros. Eu gostaria de agradecer o convite. A oportunidade está aqui externando as opiniões, às vezes divergem de algumas ou de outras, mas parabenizar o ZISA pelo projeto, pelo seguinte, que além de surgir novos atletas lá, estão criando cidadão. Isso é cidadão do bem e isso não tem preço. Quero agradecer de coração que o projeto lá continue firme. Agradecer vocês pelo convite e gostaria de mandar um beijo para a minha família, que estão lá na escuta assistindo. A Jaqueline, a minha esposa, o Lauro, Lauro Dias e a Gabriela Dias. O Lauro é futuro goleiro também? É goleiro do Juvenil do Novo Hamburgo. Já é goleiro. Já é goleiro do Juvenil do Novo Hamburgo. Olha aí, não tem como a fruta cair longe do pé. Já está no caminho, azar é o dele, né? Ele poderia ser centroavante. Mas agradeço e assim que estou à disposição para o próximo convite. Muito bem. Valdir, é sempre um privilégio estar ao seu lado. Amanhã eu vou viajar com um grande amigo nosso, nosso colega da Rádio Progresso, naquele tempo lá de 80 e poucos. Os Alegres Tempos com Bandinhas, com Elton Sebastião. Elton Sebastião. O homem das bandinhas. Vamos lá para Tocunduva, 3 de Maio, Santa Rosa, para aqueles lados lá. O homem lá do salão. Flá. Flá, Flá. Hoje é, só constrói hoje. Só constrói. Grande Elton Sebastião, grande figura. Mas você tinha dois minutos e aí lembrei que hoje o Flávio contou na estreia dele na Rádio Progresso, como comentarista, era eu e ele trabalhando lá e aí diz ele o seguinte, que depois o Laerte cumprimentou ele, ele disse assim, só vou te fazer uma crítica. Tu disse que tu não ia falar na arbitragem, ficou seis minutos falando que tu não ia falar na arbitragem. Então eu tenho dois minutos, eu vou dizer que esses dois minutos eu não vou falar e aí vai... Não, mas foi um privilégio mais uma vez estar nesse horário novo, a gente que está todo dia aí cedo. Eu já venho preparando os outros programas, eu começo, né, à noite. Agora tem um outro que foi antes, né. Mas foi um pro Iuré, que está aí com o Ziza, que esse projeto que eu acho que o pessoal tem que realmente apoiar e apoiar muito bem e conhecer esse projeto é muito bom. O Gilson, Gilson, hein, que a gente acompanha ele há muito tempo, né. E o futebol você viu, não morre, né, já o filho dele já vai continuar e aí essa história. E você, que sem dúvida nenhuma, hoje é o nosso homem de frente aqui da nossa Vale TV, então é um privilégio. Mais uma vez, eu disse assim, muitas vezes não adianta a gente ter uma grande audiência, tem que ter uma audiência qualificada e isso eu sei que nós temos, por isso um carinho a todos. e continue aí com a programação da Vale TV, que cada dia vai melhorar. Tá certo. Obrigado, Valdir. Ele que está de segunda a sexta, 7h30, né, Valdir? 19h30min. Muito bem. Ao vivo e em cores aqui com o seu esporte na TV. Agradecemos então ao Ziza, Gilson, Valdir, agradecemos a sua audiência e dizemos que a reprise do nosso programa oficial é em domingos, 9h da noite. Mas em toda a nossa grade da programação, fique atento aí, que você pode assistir reprises também durante a semana. E depois, lá no nosso canal no YouTube, só digitar TVNH ou Vale TV, você localiza os quatro blocos do nosso programa na íntegra, para você acompanhar, se não pôde, porventura, acompanhando ao vivo na noite de hoje. Nós voltaremos na segunda-feira com mais um assunto em pauta de interesse da nossa comunidade, agradecendo sempre a sua audiência e desejando a todos saúde e paz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto